12 horas e 15 minutos, Fred está pronto Ivan? Vamos lá, que você que tem do outro lado acompanhando o programa, eu quero saber, quero conversar logo com o Fred, porque a gente quer saber informações sobre como é que está o acontecimento lá. Então o Fred primeiro vai trazer esses 100 quilos e a prisão dos quatro? O Fred hoje está lá desde cedo, vai trazer as primeiras coletivas da manhã, as primeiras informações da manhã, que foi a apreensão de 100 quilos de drogas e a prisão de uma pessoa responsável, e ainda aquela quadrilha que foi presa na hora que estava refinando a droga. E depois ele vai entrar ao vivo falando ainda da Delegacia Geral sobre a questão do trio de jovens que está desaparecido desde outubro. Vamos lá para as primeiras informações de polícia do dia, com o Fred Rocha na tela. Fred? A equipe guardião da Polícia Civil conseguiu prender quatro pessoas suspeitas de envolvimento com roubos e tráfico de drogas na zona leste aqui da capital. As quatro pessoas foram presas ontem à tarde, apresentadas agora pela manhã aqui na Delegacia Geral. Aqui ao meu lado o delegado Henrique Brasil, que é o coordenador da Caravana da Cidadania, que conseguiu chegar até essas quatro pessoas. Como foi que vocês conseguiram chegar até eles, delegado? Exatamente. A gente recebeu uma denúncia anônima por meio do Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública, informando especificamente para o projeto Caravana da Cidadania que haveria uma quadrilha que praticava roubos e comercializava entorpecente, e que o foco delas seria os alunos no horário de saída de escola. Então a equipe passou a investigar um trabalho que durou aproximadamente 30 dias, e chegamos ontem, quando o grupo estava reunido para praticar, para organizar mais um crime. Então a gente chegou no momento da abordagem, lá um elemento se evadiu, que seria o líder do grupo, que se chama Anderson, conhecido como Pitbull. Os demais foram todos presos. São as pessoas que faziam o refino do material entorpecente e praticavam roubos também. Houve troca de tiros? Houve uma troca de tiros. O Anderson, assim que avistou a equipe guardião adentrando a residência dele, ele efetuou um disparo e a equipe prontamente revidou. Ele saiu correndo por cima das casas, das outras residências que ficavam próximas à residência dele. Como estava no segundo andar, para ele foi mais fácil de ser evadido dessa forma. Agora a polícia está à procura dele? Exatamente. O nosso trabalho só vai ser concluído quando a gente encontrar o Anderson. Ok, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Com os quatro presos, a polícia também apreendeu uma pequena quantidade de maconha e também cocaína, além de duas armas caseiras e um revólver calibre .38. Daqui a pouco, as duas mulheres, Shirlene de Souza Cunha, de 21 anos, e Elisane de Lima Vieira, de 22, vão ser encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória Feminino. E os outros dois suspeitos, o Berone da Silva Rodrigues, de 20 anos, e Olavo Amaro dos Santos, de 21, vão para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Mais cedo, a polícia também apresentou Marcelo Dias Silva, de 36 anos. Com ele, os policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado apreenderam quase 100 quilos de maconha do tipo skunk. Segundo as investigações, os interpocentes vieram de Tabatinga, passaram por Manacapuru. De lá do município, o Marcelo, com um veículo alugado, conseguiu fazer o transporte até o distrito de Cacau-Pireira, no Iranduba, onde foi preso pelos policiais do DRCO. E lá nós já tínhamos nossos informes de inteligência, né, então aguardamos a chegada desse veículo, né, estarmos monitorando tanto a rodovia M10 como um todo, quanto as barreiras, bem como o bairro, né, e obtivemos êxito na apreensão, né, no momento que ele chegou, com o veículo, com toda essa droga, né. Agora a polícia investiga para saber quem era o dono da droga. Os policiais também vão investigar o fato do carro ser alugado. É que o Marcelo já tem passagem pela polícia por homicídio. E a polícia investiga, inclusive, casos recorrentes de pessoas com passagem na polícia que conseguem alugar carros para cometer crimes aqui na capital. Nos chamou muito a atenção que as locadoras, algumas locadoras que a gente já está identificando, elas têm deliberadamente alugado esses veículos sem nenhum critério. Esse veículo, em especial, o HB20, ele é um veículo novo e ele foi apreendido. Nós vamos pedir o perdimento do bem desse veículo para poder ser reutilizado no combate ao tráfico de drogas. Nós vamos começar a investigar essas empresas e, a depender da situação, isso pode haver uma associação para o tráfico. Daqui a pouco, o Marcelo vai ser também encaminhado para o centro de detenção provisória masculino e vai responder por tráfico de drogas. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred Rocha. Olha, rapidamente, antes da gente comentar sobre essas duas informações que o Fred Rocha trouxe, nós vamos voltar de novo lá com ele. Ele está ao vivo lá na Delegacia Geral e vai trazer notícias para a gente sobre os policiais militares que foram presos, suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens no fim de outubro. Ele já está lá pronto para conversar com a gente. Fred Rocha, dez policiais foram presos, é isso mesmo? Boa tarde para você. Pois é, hoje pela manhã foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisão dos policiais supostamente envolvidos no desaparecimento das três pessoas no Grande Vitória no dia 29 do mês passado. Agora, pela manhã, foi realizada uma coletiva de imprensa para explicar realmente o motivo desses mandados de busca e apreensão e também de prisão. Aqui ao meu lado, o Corregedor-Geral da Secretaria de Segurança Pública, Leandro Almada. Corregedor, qual que é o motivo nesse momento para a prisão desses policiais? Vocês já têm a certeza de que eles têm um envolvimento nesse caso? Olha, a segregação cautelar dessas pessoas, desses servidores públicos, no dia de hoje, ela deriva de um julgamento da autoridade policial que já juntamente, que é o delegado titular de homicídios, que vem atuando desde que foi detectado esse possível cometimento de ilícito no bairro Grande Vitória, no dia 29, na madrugada, juntamente com a Polícia Militar, com a Diretoria de Justiça e Disciplina, vem trabalhando nessa investigação. Diante de um cenário que se configura de possível destruição de provas ou ocultação de provas em curso, a autoridade policial entendeu por bem que seria oportuna a segregação dessas pessoas que teriam interesse direto na ocultação ou destruição de provas e o fez tendo como alvos pessoas que, com muita segurança, se crê que estejam envolvidas diretamente e outros servidores que também foram custodiados em virtude de algumas discrepâncias em declarações anteriores ou que ele julga que não forneceram ainda as informações corretas em relação às atividades de serviço naquela data quando a guarnição estava empenhada em trabalho na quarta segunda. Vocês falam que o motivo da prisão, por conta da destruição de provas, que vocês ainda não vão falar para não atrapalhar as investigações, mas que vocês detectaram que algumas provas deste possível crime estavam sendo destruídas e também de incoerências durante os depoimentos? Temos indicativos, né? A autoridade que preside o feito entendeu da mesma forma de que temos uma situação permanente de ocultação ou destruição de provas, né? E definidos vários indícios de que efetivamente tinha acontecido um ilícito ali de grande monta, de grandes proporções, ele entendeu que, em que pese sejam medidas de exceção, medidas graves, mas ele entendeu oportuno no que nós concordamos e que se faça segregação para que as equipes de investigação, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, da Homicídios, possam, nos próximos dias, com mais tranquilidade, buscar carrear para os autos material probatório suficiente para que se possa definir, né? Achando todas as provas, se obtendo todas as provas, ou pelo menos uma boa parte delas, para que se possa definir num prazo razoável, né? E legal, efetivamente, o que aconteceu naquela madrugada após a abordagem daquela equipe. Bom, já são dez dias desde o sumiço desses jovens, desse desaparecimento dessas três pessoas para cá. Você já tem, apesar das coisas que estão sendo levantadas, você já tem alguma convicção de que realmente se trata de homicídio, de um triplo homicídio com ocultação de cadáver? Existe indício suficiente para, pelo menos, nesse momento, ser aquilo mais plausível? Indício, sim. Temos indícios consistentes de que o que se afigura naquela situação que ele se passou seja exatamente uma situação dessa, como eu já disse, de crime de homicídio. Todos os indicativos são esses. No entanto, na possibilidade de que nós não tenhamos todas as provas possíveis, estamos fazendo todos os esforços para carrear o maior número possível para definir o que efetivamente aconteceu. Só para finalizar, essa prisão é de cinco dias, pelo menos por enquanto? Cinco, prorrogável por mais cinco, e na sequência a autoridade policial vai avaliar sobre qual núcleo específico, sobre quais agentes públicos, servidores, vai se fazer necessária uma prorrogação ou a transformação de uma custódia temporária impreventiva, o que, se ele entender oportuno, vai ser elevado à apreciação do Ministério Público e da autoridade judicial do júri. Ok, concedor. Muito obrigado pelas suas informações. A polícia não está entrando muito em detalhes para não atrapalhar nas investigações, mas pelo menos o que foi dito aqui, a própria delegacia de homicídios e sequestros também estava aqui representada pelo delegado Luiz Rocha, se pronunciou sobre o caso, sobre as incoerências que foram constatadas durante os depoimentos desses policiais. Por exemplo, a gente tem no vídeo que nós já divulgamos várias vezes, depois, ali no final da abordagem policial, um PM sobe na motocicleta que pertence àquelas pessoas que estavam sendo abordadas ali naquele momento. E aí, em depoimento, foi dito aqui até fora do ar que esse PM disse que não encontrou nenhuma irregularidade nessa motocicleta e, por isso, mais à frente, liberou a motocicleta e os suspeitos. Mas o fato é que, como todos já conhecem, essa abordagem policial foi a última vez que essas três pessoas foram vistas. Daí em diante, não se sabe para onde elas foram e também nem o paradeiro desta motocicleta. Por esses e outros motivos, a polícia conseguiu, cumpriu, na verdade, o mandado de prisão dessas dez pessoas, dos dez policiais, que, vale ressaltar, todos são da 4ª Cicô. A polícia só não entrou em detalhes quantos desses dez estavam naquela abordagem policial. Esses detalhes, por enquanto, ainda vão ser mantidos em sigilo. Mas o fato é que essa investigação já está avançando. Isso porque a polícia também já adiantou que está conseguindo algumas provas. Além das sandálias encontradas, supostamente seriam do Alex, porque o pai dele, que acabou encontrando e passando para a polícia, mas existem esforços da polícia em conseguir áudios, em conseguir até mesmo alguma câmera interna da viatura que possa mostrar ali o diálogo entre aqueles policiais e que, de repente, dê uma linha de investigação mais segura para a polícia. Nesse momento, o que foi apresentado é a questão do cumprimento dos mandatos de prisão e de busca e apreensão. E não há maiores detalhes acerca desse caso, mas a polícia promete que, nos próximos dias, deve se aprofundar um pouco mais sobre isso, já que a investigação afunila cada dia mais. Marcela Esmar, volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. E outros detalhes ele vai trazer logo mais às 6 horas e 15 minutos no nosso Jornal em Tempo. Agora, vejam vocês que conversa. Vejam vocês o que é que eu digo para vocês quando uma pessoa ou um grupo de pessoas resolve fazer a justiça com as próprias mãos. dos três que desapareceram, dos três que desapareceram, só um tinha passagem pela polícia. O outro rapaz e a moça tinham o que a ver com essa história. E aí, quatro policiais, acho que são os quatro, mais ou menos, ou cinco que aparecem aí nesse vídeo, se envolvem nesse desaparecimento. E agora o corregedor da polícia militar vem dizer que tem indícios de homicídio. Vejam vocês o disparate. O que essas investigações, o rumo que essas investigações estão sendo, que estão tomando. Policiais militares que estão ali para coibir a criminalidade acabaram, estão sendo suspeitos, estão sendo suspeitos, olha o que eu estou falando, de se tornarem pessoas criminosas. Gente, nós estamos no Estado Democrático de Direito. Nós temos que sair de casa e ter a certeza de que nós vamos voltar. e principalmente se o policial, que é o mocinho, que é aquela pessoa que está ali para defender, para proteger, se para a gente numa blitz ou numa abordagem, eles vão liberar a gente com vida e vai devolver a gente para as nossas famílias. Olha o que é que está acontecendo. Infelizmente, a gente não pode aqui continuar conversando, porque a gente precisa fazer um intervalo rapidamente, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai trazer informações sobre um corpo esquartejado que foi encontrado no bairro Tancredo Neves. É já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Quinta